Música Os ministros do Superior Tribunal de Justiça decidiram que a pena restritiva de direitos não admite execução provisória. Nesses casos, a execução só pode ser feita depois do trânsito em julgado. A quinta turma do STJ, por unanimidade, negou o pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo para que fosse executada a pena restritiva de direitos imposta a um despachante, condenado por falsificação de certificados no processo de renovação de carteiras de motoristas suspensas. De acordo com a denúncia, os beneficiários das falsificações não frequentavam os cursos e nem realizavam as provas para que tivessem a nova habilitação. O homem foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pena de um ano e três meses de reclusão em regime inicial aberto, que foi convertida em prestação pecuniária de um salário mínimo. A defesa do réu apresentou um recurso especial aqui no STJ, alegando que não foram realizados todos os exames necessários para comprovar a acusação. Durante a tramitação do recurso da defesa, o Ministério Público pediu a execução provisória da pena. O relator, ministro Ribeiro Dantas, destacou que, segundo a Justiça Paulista, as provas foram suficientes para comprovar a acusação contra o réu. E em resposta à solicitação do Ministério Público, o ministro explicou que a execução provisória não pode ser feita em casos em que são aplicadas penas restritivas de direito. Nesses casos, a execução só pode ser feita após o trânsito em julgado. Obrigado.